O Parlamento Nacional considera a precisão de sistema de justiça e a relar. A fase de construção do Estado tem que irradia serviços de justiça e a Timor-Leste, a nessa reforma do setor de justiça, no Né Lê Siranebê, implementa com isso a situação atual Rai Laran. A fase de construção do Estado, claro que o serviço da justiça e a Timor-Leste tem que irradia. Também, agora, o que é que refaz a política da reforma do setor da justiça e reforma judiciária? A reforma é a realidade de Timor-Leste, a implementação das leis, capacidade de órgãos judiciários, durante 20 anos da independência, qualidade, quantidade, desenvolvimento do setor da justiça, que o político não é a Cira tem que tomar responsabilidade, onde a política é a reforma da justiça, a radia, lei e a irac, não é, tuir, e tem a situação, não é, onde não é, órgão competente Cira, que implementa a lei, não é, não é, não é, não é. Presidente da Comissão B afirma, precisa radia a lei, regulamento, resolução, no decreto lei Cira e a Timor-Leste, atorradia, decretam, sistema de justiça e a futuro. Ator judicial, vamos, vamos, e tem a lei Cira, e tem regulamentos, e tem resoluções, e tem a lei Cira, e nós vamos, quando o processo penal, quando o processo penal, significa que precisa radiar? Com certeza, tem que radiar, porque, sei lá, a Bambairoa, em vez de estar servindo, se tuir, se regula a instituição, então, o momento, o momento, o que, se desmoraliza, e também, se ralou, se cria o crime, se cria o crime. Também, se trata, se trata, se trata, se trata, se trata, as vezes, se trata, 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 além de, membro do Parlamento Nacional, que, o subpolítico, não, se trata, a responsabilidade, a política, quando, a reforma, a justiça, a lei Cira, a recitação, a lei Cira, não é, órgão competente, para implementar a lei, que, não é, só que, a mãe, também, na Ronulo, Timor-Leste, na independência, a reona, qualidade e quantidade no desenvolvimento do setor justiça. Felicitas Bozes, Zame dos Santos, G.M.N.